Agora o vídeo reclamação, porque o Paulo, ele é morador lá da Vila Resende e ele tá solicitando em nome dos moradores ali que utilizam bastante, né? A Praça João Zago, é uma praça muito utilizada pelos moradores ali da Rua Eulálio e o Paulo fez o vídeo, né? Porque tá precisando de manutenção e limpeza lá também. Tem que limpar, tem que fazer manutenção, porque o local faz parte, obviamente, da cidade mas é um lugar muito querido pelos moradores. Vamos ver? Pode falar. Pois não, vai lá. Pois não, meu amigo, pode falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Paulo, referente à praça João Zago, referente às condições da praça Ela está precária. Muito buraco nas calçadas, não tem como um idoso caminhar na calçada Um parquinho cheio de buraco, tem mato espalhado por todo que é lado da praça Aquela, aquele vendaval que deu recentemente, caiu uma árvore, eles levaram o tronco da árvore embora E deixaram todos os galhos amontoados aqui na praça A academia ao ar livre está toda detonada, toda quebrada Não tem como você usar essa academia Então, a gente está pedindo a colaboração do programa Piracicaba agora Para que ajude-nos para poder resolver esse problema O Paulo está relatando algumas coisas aí, entre elas uma sujeira que eu vi ali de fato Muita coisa pichada, né? A academia, eu estou vendo uma ferruja ali em um das hastes, né? Dessa, desse equipamento Agora, aí a gente vê um banco realmente com uma madeirinha só Olha aí, tudo pichado, está vendo? Está vendo só? E aí a gente vê uma ferruja ali E um banco também, soltando as imagens Aí a gente vai vendo a sequência, tem um banco que está faltando o assento Está aí, e papelão, né? Bom, tem que ser feita a manutenção, porque a praça é do povo Assim como o céu é do condor, né? O povo gosta de ir para a praça, tem que estar em ordem, né? Infelizmente, a ação de vândalos deixa nesse estado aí Tudo quebrado, faltando peça Triste, né? Triste de ver Vamos caminhar para a prefeitura, já estamos aguardando aí A manutenção da prefeitura, tá bom? Vídeo reclamação Aqui a população tem voz e vez Vídeo reclamação